Jesus, por favor, fique frio, chefe Era isso que vocês queriam? Enxugue a lágrima do rosto Retoque a maquiagem, se olhe no espelho Você é o mulherão da porra Não vá ficar sofrendo por esse sujeito Ele não merece uma gota da sua lágrima Eu já não me conformo em te ver desse jeito Enquanto tá em casa, ele tá com as outras Isso não é amor, é falta de respeito Quem ama não trai, ele te jurou Amor e muito mais, prometeu te dar o céu E te tirou o chão Você não merece essa decepção Quem ama não trai Eu te jurou Amor e muito mais, prometeu te dar o céu E te tirou o chão Você não merece essa decepção Quem ama não trai Amor e muito mais, prometeu te dar o chão Não trai 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 Obrigado.